Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um jogo sensacional Esse de PS1 é o Brief of Fire 3 Eu vou até deixar a intro desse jogo Mas eu vou falar um pouco dele antes Ele recentemente foi traduzido Recentemente não, tem mais ou menos um ano já Que ele foi traduzido por um maluco chamado Vantrox Eu vou deixar o canal dele na descrição E também o vídeo que ele bota o download lá No caso o vídeo que ele finaliza o jogo Ele vai na live de tipo umas 4 horas Mas enfim É, não cabe, mediu que só cabe 5 letras Muito, muito pouco letra, né? Já configurei tudo certinho A configuração em português, na moral Aparentemente, eu acho Não é todo jogo Mas eu acho que tipo Da missão principal, sim Acho muito bom Parece que ele é gordinho Ali dentro dessa pedra O que é isso? Um ovo parecido? Ou parecido Você verá quando terminarmos isso Bem, vou sim Vamos, temos que terminar isso Eu tinha falado uma coisa no início Que eu tinha esquecido de traduzir Eu nem li, meu Deus Tava totalmente estranho Olha os efeitos bravos, moleque Os efeitos de PS1 É a coisa mais linda do mundo E agora que o bagulho começa a ficar doido O que? Ele, ele está vivo Uau Muito otário Primeira coisa que vai dar um soco Bem, não tem muita escapativa Porque Se você for tentar ir no soco Só vai demorar mais E logo, logo Ele vai ficar puto Vai soltar mesmo assim Então É melhor já soltar logo de início Que se já Ah, pra cá Não tem como ir Porque Vem corpos queimados ali E eu não vou sujar meu pezinho Negócio ruim de tirar Chego em casa Tá esfregando Ah não Quebemos o cabinho de lá Tá bom Entendi Então vai pra cá o cabinho certo Um dragão E vivo Você é dragão mesmo? Não Ele não fala nada Ah, muito bom E aqui O que está acontecendo lá fora? Queria saber Ah, o maluco nem olhava atrás Tranquilão Estou muito diversificado na dele Não Triângulo Eu vou demorar pra me aproximar com isso Triângulo que volta Isso é meio que tipo Bem antigo, sabe? O pessoal já meio que entrou num padrão Hoje em dia E tipo Porra Voltar com o triângulo É algo já Nem usado mais Então tipo Vai demorar pra me acostumar Uau Tem você Algum fantasma Sim É um monstro Tem nem como deixar mais da hora A batalha do início Mas é isso É dragão Tacando fogo nos outros Acabou Acho que aqui Eu nem precisava ter entrado ali Mateu os caras De pobeira Ah, é pra cima mesmo Não, não é pra cima Ou é pra cima Ah, é pra cá Não, tem outro caminho pra cá também Esse caminho Não tem muita coisa pra ver Assim no início Alguém Alguém me ajude O que é isso? Um dragão? Hum Bem, bem, bem Vamos pegar do vivo Caraca Maromba Não faça isso Famílias Ah Levei-me um assusto Não lembrava que era exatamente assim não Tipo Quando eu fosse Agora que eu lembrei É só quando você usa esse Esse ataque Se você estivesse te batendo normal Estaria tranquilo Que triste Acabei de acordar Já tô na cadeia Recentemente Eu estive Direto Sonhando com a música De batalha Desse jogo Então Aqui você balança Balança Muita coisa Até que você vai cair Uh Ray Malavilhoso Eu ia falar Magavilhoso Mas aí Desistindo No meio do caminho Viu Uma palavra É estranha Mas porra Ray é muito bravo Danado Não terei outra chance Com ele agora Não Quase consegui Que isso Quem está fazendo barulho Aqui Ah Quase consegui Que isso Quem está fazendo barulho Agora entendi a pontuação Oh cara Isso era o que eu precisava Isso é para espantar meu jantar Você também Quem é você? Um órfão? Ele sempre aparece pelado Nos lugares Acho muito bom isso Você tem sorte Por esses curds Não te fazerem pedaços Eu não tenho nenhuma comida Para dar para você E mesmo que eu leve para casa Mamãe Tudo bem Tudo bem Entendi O tio Ray irá ajudá-lo É melhor você gostar disso Mas diga O que estávamos fazendo Aqui fora Sozinho E sem nenhuma roupa O esconderijinho deles É estilera boa Eu lembro Que tipo Um dos primeiros perrengues Maiores perrengues Em Briefer Fire 3 Era sair dessa casa Estou falando Que sem passar ali por trás Eu não conseguia entender O negócio funcionando Um 3D ali Oi Ray Bem-vindo Eu vou sair lá Comerar algo Pode esperar Tipo Como é Quem é isso aí? Não me pergunte Vamos levá-lo para a sua cama Ok? Quem é ele? Eu te disse Eu não sei Encontrei ele na mata Sério? Parece mesmo O que aconteceu comigo Um órfão Não me admiro Está bem difícil viver Bem Vamos deixar ele dormir Enquanto vamos para a aldeia Vê se conseguimos comer Alguém abandonou ele Como eu Quem é esse Tio Patinhas aí Você não vê Mad Você é igual a mim Você deve entender Eles são fracos Tutos patéticos Fala uma coisa Mad Meu Mad Unimad Odeio Essa minha roupinha Do início É muito boa Eu vou começar Salvando o jogo Eu resolvi fazer Eu resolvi fazer Uma limpa No memory card Na verdade Eu não excluí Eu criei o memory card De novo Não teria por que Excluir Aí eu usei Um programinha Lá Para poder É Não lembro exatamente O que faz Não Mas ele Permite que você Tipo Maneje melhor Porque afinal Não tem como você Fazer Tipo Desligar E reiniciar Ele sem ceder Tipo Ao menos Eu não sei fazer Então Não precisa ficar Demorando muito Ali não Depois Vou voltar Para lá Várias vezes Ainda Então Aqui é uma área Monster friendly Ninguém te bate Você não bate Ninguém Tudo tranquilo Só que agora Não sei exatamente Para onde É a cidade Mas eu acho Que é para cá Nem tem o menu Nem tem o menu Ainda De tão Iniciante Que eu sou É É Sair do mapa É isso que importa Cheguei na cidade Cheguei na cidade De Mcnail Fora da minha casa Ladrões Bandido bom Bandido morto Você nunca vai me pegar Não adianta Ei Todo mundo Está vigiando A gente Ninguém tem muita comida Pois a colheira Foi muito fraca Mas tipo Olha para isso Ei Você finalmente acordou? Não podemos ficar assim Agora temos outra boca Para alimentar E se ele ajudar a gente Ei Não ideia Mas eu acho Que a gente precisa Tirar esse pijama Dele primeiro Vamos Precisamos arrumar Equipamentos Para ele Nós não conseguimos roubar Nenhuma comida Mas acho Que podemos roubar Algumas armas E amaduras Ah Vou falar Com Acho que é Com o tipo Que eu tenho que falar Então É só esperar É só esperar É só esperar Ele ir arrumar Alguma coisa Para você Bem rápido Hein Eu falei Mad Esse é seu nome Legal Como eu sabia disso Talvez eu sonhei Foi por pouco Não é mesmo Rei Com certeza Mas conseguimos Arranjar alguma coisa Para ele Rápido Mad Não seja molenga Não estava acostumado Com a armadura Bem Eu acho melhor Do que um pijama E agora o que um pijama E agora é Bem Todos da cidade estão de mau humor Pela colheita ruim Já sei Já sei Vamos para a estrada Podemos trabalhar lá E a estrada de cima Chamada Já ouro Vamos lá algumas vezes Se bem Atacamos alguém Não machucamos ela Algo parecido Apenas roubamos ela Só para você saber Não machucamos pessoas Tudo bem Qualquer iniciante Pode fazer isso Venha Sem medo Vamos lá Na verdade Vamos lá No próximo episódio Já consegui Estou com uma armadura Bonitinha No próximo episódio Eu vou estar seguindo Se eu não me engano Para Real Rouge Que é uma rodovia Que eu vou Assaltar os outros Então até o próximo episódio É nóis